Oi gente, tudo bem? No dia de hoje eu vim falar pra vocês sobre três perfumes que eu tô divulgando muito no Instagram que eles são muito gostosos, gente, vocês precisam conhecer. Só que eu sei que nem todo mundo me segue no Instagram, né? Muita gente nem tem Instagram. Pra quem tem aí e não me segue é arroba lumaservioficial. Mas gente, sério, o mais importante do que me seguir no Instagram é vocês conhecerem esses três perfumes porque se você não gosta de perfume batido, a maioria das pessoas não gosta de perfume batido. A maioria, meninas ciumentas principalmente. Por quê? Vai passar um perfume e logo pensa, gente. A maioria das perguntas que eu recebo é sobre isso. Luma, qual perfume parecido com a Gildolt? Por quê? Porque eu gosto da Gildolt, mas tenho medo da ex-namorada do meu namorado, né? De ter usado, ele acabar lembrando dela. Sempre bate essa neura, né? Enfim, então gente, se vocês não gostam de perfumes que geralmente são muito usados por aí, né? Que a gente chama de batido. Vale a pena vocês conhecerem esses três que eu vou mostrar pra vocês. Que eles são muito gostosos, muito marcantes. Eles só não são batidos porque eles não são muito divulgados, sabe? Então não é todo mundo que tem acesso a eles. Mas acredito eu que se essas fragrâncias deliciosas vendessem em marcas populares como Avon, Natura, Boticário, essas marcas assim que todo mundo meio que tem uma revendedora na rua ali, né? Acho que todo mundo que cheirasse, acho que de 10 pessoas que sentem esse cheiro, pelo menos 9 se apaixona e compra. Então eles acabariam sendo batidos. Mas eles não são porque eles são vendidos lá na primarcial. Eles são inspirados em perfumes importados que também não são de fácil acesso. Como esse aqui, Candy Hairball. Esse aqui, gente, é um dos mais gostosos, menos divulgados. Por quê? Ele é inspirado no Bombom de Victor Ralph. Eu vou deixar passando aqui na tela. Ele é em formato de Bombom mesmo. Porém, ele não tem cheiro de chocolate, na minha opinião, tá? Ele tem um cheiro doce, caramelizado. Parece que tem alguma frutinha meio inocente ali, mas que dá um toque meio azedinho no perfume. Sem tirar aquele caramelizado dele, sabe? Lembra um pouco uma coisa meio gourmand, pudim? Lembra bastante. É um cheiro muito gostoso. Porém, esse perfume, eu falei, ah, deve estar mil reais. Eu fui procurar na internet pra ver se eu consigo um pra ter na minha coleção, porque eu sou colecionadora. E ele tá mais de dois mil reais, quase três mil reais. Eu acho que ele saiu de linha e por isso, né, ficou ainda mais desejado. Ninguém consegue comprar, gente. Por isso que não é um perfume que todo mundo usa. Quem que vai pagar aí dois mil e pouco num perfume? Ninguém, né? A marca primarcial é uma marca de alta qualidade, gente. Eles prometem e eles cumprem, sabe? Esses perfumes lá no site, engraçado que ele tá dizendo que é fixação de seis a doze horas. Se eu não tomar banho, o perfume não sai. Então eu chego à conclusão de que ele dura mais do que vinte e quatro horas na pele. Gente, projeta demais. É o tipo de perfume que, se alguém sente, quer comprar, sabe? E é muito difícil não sentir o cheiro dos perfumes primarcial, porque eles são muito potentes. Luma, mas eu não gosto de perfume tão forte. Dá uma borrifadinha só, meu amor. Seja feliz que seu perfume vai durar anos e anos, né? Você vai demorar a acabar com ele. É tudo que a gente mais deseja nos perfumes. Enfim, gente, eles estão de cara nova. Mas como eu falei pra vocês, eles não mudaram a fragrância. Muito obrigada, primarcial, por não mexer nas fragrâncias. É claro, gente, que quando tem uma coisa pra ajustar, né, é legal eles mexerem. Mas, nossa, já tava perfeito. Não tinha por que mexer. O último que tá ganhando não se mexe. Eles não mexeram na fragrância. Que bom. Esse perfume aqui, pra quem gosta, é Egeo Dolce. Ontem mesmo veio uma seguidora falar de uma Egeo Dolce e tal, mas eu queria alguma coisa parecida. Eu não queria igual, sabe? E o Pink Sugar, gente, que também tem na primarcial, que é o Sweet in It. Acho que é esse o nome dele na primarcial. Ele já tá ficando um pouco batido, não é? Porque já tá super mega divulgado e as lojas populares estão fazendo fragrâncias com o cheiro dele. Então, ele já tá um pouco batido. Não tanto quanto o Egeo Dolce, mas está. Agora, esse aqui, eu acho que ele nunca vai ser batido, gente. Porque é um perfume muito caro, absolutamente caro. Então, é difícil as pessoas terem acesso. Primarcial Maravilhosa fez um inspirado pra gente. Eu não conheço nenhuma outra loja, nenhuma outra marca que venda essa fragrância. Então, fica difícil. Se você não quiser que ninguém saiba, alguém elogia seu perfume, você fala... E não lembra o nome, não. Pronto. Ninguém vai saber, meu amor. Mas garanta aí uns 10 seus. Porque se a primarcial parar de vender, a gente não tem mais essa fragrância, né? Que eu não vou dar 2 mil reais no perfume original. E não conheço nenhuma outra marca que faça inspirado nele. E ele é muito sensacional. Vale muito a pena. Outro é esse aqui. Esse já é um pouco mais conhecido. Porém, não é batido pelo alto custo. Ó, no Slade. Ele é inspirado no Poison Girl. Gente, Poison Girl eu não tenho ainda. Eu tenho Poison Girl Unspecated. O frasco é bem parecido. Pera aí. Ó, o frasco é bem parecido. Mas o meu é Unspecated. Tem uma coisa meio... Gengibre nele, sabe? Que é gostoso, mas não é fácil de usar. Mas o Poison Girl tradicional, no qual ele se inspirou, ele é uma delícia. Ele também é adocicado, mas na minha opinião vai numa vibe mais princesa. É um adocicado com floral junto, na minha opinião. O que torna o perfume um pouco gourmand, sim. Mas por ter esse floral, não tanto gourmand assim. Vai numa coisa... Perfume com cheiro de perfume, porém bem adocicadinho. Sabe? Só que a fragrância é uma fragrância gostosa de se sentir. É uma fragrância calma. É uma fragrância delicada. Luma, ele é fraco, então. Se você quer dizer, não. A fragrância é de uma delicadeza incrível. Lembra uma princesa doce. Uma princesa com gosto de perfume doce, sabe? Delicada no ponto certo. Porém, a fixação e a projeção são altas também. Eu não testei nenhum perfume da Primacial que fixou menos de 15 horas na minha pele. Não teve, gente. Todos eles eu apliquei de manhã. Quando fui tomar banho à noite, ainda tava exalando bem. E eu tomo banho assim, muito quente. Pelando, arrancando couro. Então, quando eu entro pro banho... Caraca, parece que é aí que o perfume exala mesmo, sabe? Acho que porque bate aquela água bem quente no meu corpo que tá perfumado. Nossa, é aí que exala, sabe? Aquele cheiro, fica subindo aquele cheiro. E muitas das vezes, no dia seguinte, eu ainda tô com um pouco do perfume. Se eu não lavar o cabelo, então... Nossa, o perfume fica aqui na minha nuca. Mesmo esfregando a nuca, não sai, sabe? Então, é um perfume realmente que fixa bastante, sem perder a delicadeza da fragrância. Inspirado no Poison Girl. Poison Girl deve estar aí na faixa de 500, 600, mais ou menos. Perfume de hora, mais ou menos isso. Não é tão caro, mas pra algumas realidades, eu, por exemplo, não vou dar 600 reais no perfume. Eu acho que eu nunca paguei 600 reais no perfume, gente. Eu acho. Enfim, prefiro mil vezes o da Primacial, tá? Eu, um dia, vou ter o Poison Girl. Quando ele baixar bastante o preço, o dólar cair bastante, aí quem sabe um dia. Mas, enquanto isso não acontecer, eu vou de Primacial felizona. Ele é muito gostoso também. Quem gosta de perfume adocicado, mas não tanto, né? Adocicado, mas não tanto melado. Isso, não tão melado. Vai nesse, que eu acho que vai gostar. E, por último, o amor da minha vida. Deveria ser o primeiro a aparecer. Mas eu fico falando tanto dele, que eu tenho medo de vocês me acharem chata. Mas, gente, sério. Eu acho que se 50 pessoas aqui me acham chata de tanto falar dele, se essas 50 experimentassem o perfume, 49 eu compraria. Aí vai entender por que eu sou chata. Porque ele é muito bom, meu bem. E também não conheço cheiros, assim, parecidos com ele. Pra mim, ele vai numa vibe violeta. Por quê? Porque ele me lembra um antigo perfume da Boticário. Violeta da linha Nativa Spa. Sabe? Não sei se vocês lembram. Ele foi descontinuado um tempão. Deixou todo mundo louco, querendo. Ele já foi descontinuado. Deve ter o quê? Uns 4 anos? Mais ou menos isso, gente. E olha assim... Cara, é um perfume que me faz muita falta. Quando eu vou num lugar, eu quero que as pessoas... Não tenho dúvidas que meu perfume é bom. Eu uso meu Violeta. Porque ainda tem um que eu consegui na época. Que era vendido ainda em Portugal. Sábado, domingo mesmo, eu usei. Tá? No ensaio da Crisma, eu usei. Porque eu queria que as pessoas sentissem o meu cheiro. Mas sem incomodar ninguém. Porque a fragrância é incrível. E é o cheiro dessa fragrância aqui. Luma, por que você não usou o da Primacial? Gente, eu tenho tanto perfume da Primacial na correria, atrasada pra missa. Eu não achei ele pra usar. Mas eu vou deixar ele aqui destacado pra eu começar a usar, assim, com mais frequência, né? Porque eu uso o Violeta. E eu acho que ele substitui o Violeta tranquilamente. Lembrando que eu tenho a versão antiga também desse aqui, tá? Ele é inspirado no Promesse. Não sei se é assim que se fala, mas eu vou deixar passando na tela. Da Cacharel. Que parece que foi um perfume descontinuado também. Primacial alegrando o nosso coração. Deixando o nosso coração quentinho. Fazendo inspirados em perfumes que estão muito caros. Ou que foram descontinuados, né? Deixando a gente ter acesso a essas fragrâncias. Muito obrigada, Primacial. Enfim, ele é muito princesa. Eu tenho na versão antiga ainda. Que eles me mandaram. Não sei se vocês lembram. Que eu fiz um escândalo quando eu senti esse perfume. Vocês lembram? A alegria no meu coração continua a mesma com essa fragrância. Porque eles não alteraram a fragrância. Continua a mesma coisa. Eu evitava muito usar. Tanto que eu não falava muito dele, tá? Eu evitava usar que eu tinha realmente medo. Vocês já viram o catálogo da Primacial? É gigante. Tem muita variedade. Dificilmente vocês não vão achar aquele perfume importado que vocês tanto amam lá. Sabe? A fragrância inspirada lá. Por quê? Porque é gigante o portfólio deles. Então eu fico com medo de um dia eles diminuírem essa lista, né? E tirarem de linha esse aqui. Que é um dos que eu mais amo, sabe? Então eu confesso que eu uso com cautela. Porque essa fragrância também eu não conheço nenhuma outra marca que tenha perfume inspirado. Então assim, se a Primacial tirar de linha, acabou pra mim. Porque não tem base em nenhum outro lugar. Então assim, eu tenho que tomar vergonha na minha cara. Aproveitar que eles estão fazendo várias promoções agora nessa, né? Black Friday, November. Friday, Black November. Sei lá como é que vocês chamam. Mas novembro sempre é o mesmo promoção, né? Então eu tenho que tomar vergonha e comprar uns dez dele. Que aí eu vou usar sem medo, sabe? Porque às vezes eu evito usar por medo de um dia eles tirarem de linha e eu ficar sem. Porque essa fragrância definitivamente é uma das mais, assim, amadas do meu coração. Da coleção inteira. Então o floral dele é muito princesa. Mas exala muito uma violeta adocicada. Gente, e esse perfume? Para. Se alguém torce na lista desse perfume, essa pessoa não tá covid. Não tá sentindo direito o cheiro, não. E esse cheiro aqui é... Vou até passar hoje. É surreal de bom. É muito gostoso. É muito maravilhoso. Eu passo no cabelo também, gente. Eu passo no... Nossa, gente. Os perfumes da Primarcial, eles são muito potentes. E eu aqui sentando o dedo no borrifador. Mas pensa no cheiro maravilhoso. Quando for na sala, com certeza, a Eder vai comentar. Muito bom, gente. Muito maravilhoso. Vocês precisam conhecer. Esses são os três muito maravilhosos. Que dificilmente vocês vão encontrar em um amigo que já usou, que usa. Ou que conhece alguém que já usou. Sabe? São perfumes que provavelmente vão tornar você... Vai tornar você uma pessoa única, sabe? Porque não são cheiros batidos. Então vale muito a pena. Gente, lá na Primarcial a gente tem cupom com o meu nome, Luma. E eles estão fazendo muitas promoções. Correm pra lá. Sério. Aproveita esse mês de novembro no Papo Amos Canal. Aproveita. São perfumes de alta qualidade. Tem versão menor. Caso vocês queiram comprar a versão menor. Ainda tem cupom de desconto. Enfim, o portfólio é gigante. Acho que vocês vão ficar muito felizes quando vocês olharem a variedade de fragrâncias que tem lá. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dá um joinha e se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.